o unboxing do meu PlayStation 4 usado com isso aqui eu tô realizando um grande sonho Opa E aí vocês estão bom eu tô bom para caramba galera seguinte no vídeo de hoje é um unboxing que eu não pensei que eu iria trazer aqui no canal sendo sincero e ainda fiquei meio receoso quanto a se eu devia de fato publicar esse vídeo aqui o unboxing do meu PlayStation 4 usado com isso aqui eu tô realizando um grande sonho que é devolver o PlayStation 4 do meu amigo Alex que eu peguei com ele há mais de um ano é emprestado eu só estava esperando realmente aparecer uma oportunidade boa de um PlayStation 4 usado para eu poder comprar a um excelente custo-benefício e eu consegui encontrar um PlayStation 4 tá aqui a caixa estão vendo né com o Vinas do canal explosão do game vou deixar o Instagram dele aí embaixo aí na descrição se você quiser um PlayStation 4 Xbox Series PlayStation 5 com um bom preço e usadinho você pode ir lá que ele com certeza vai encontrar um para você um excelente preço não quero enrolar demais aqui não já quero ir abrindo aqui o que der para abrir aqui ó já vamos passando a faca aqui tá puxar aqui já estourou esse lado já ir para o outro lado aqui também já passar faca aqui em cima e vamos lá já vamos abrir aqui ó e olha aí e ele mandou para mim aqui veio todos os cabos aqui tá certinho cabo de HDMI e o cabo de força também veio aqui um controle controle Zinho esses analógicos aqui eu pretendo trocar depois tá esses analógico aliás tem um vídeo que eu ensinei trocar o analógico aqui do PlayStation 4 e eu vou deixar em cima aí no card para você tá se você quiser ver né às vezes você vai encontrar um igual a esse aqui às vezes tá mais baqueadinho e por isso você vai pagar barato né E aí dá para você fazer igual eu fiz vamos lá tirando aqui veio com os papel ali embaixo plástico bolha para eu reaproveitar depois e vamos tirar essa caixa daqui vamos tirar pera aí eita ai 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 console pesado bicho olha veio dentro um saco gigante aqui velho olha o tamanho ó ó caramba hein olha aí caraca meu PlayStation 4 em que que é isso velho tá bem usadinho né tem umas marcas aqui mas acho que é só limpar algo assim né aparentemente tá lacrado ainda não foi aberto para limpeza nem nada parte de trás dele aqui certo dos lados para a logo do PlayStation e talvez eu esteja trazendo alguma coisa fazendo mod nele mas é isso tá eu queria compartilhar com vocês rapidinho né esse esse sonho meu que era devolver o PlayStation 4 do Alex porque a gente principalmente nós que criamos conteúdo para internet de videogames e tal é legal a gente ter um outro console e também deixar registrado aqui porque eu sempre falo ó eu gosto de videogames mas aqui a gente é muito focado no Xbox vocês nunca vê nada de de PlayStation aqui nada disso tem um logo do Xbox aqui em cima né mas é porque o canal é focado em Xbox não que a minha vida seja focada em Xbox não né então tem o meu videogames antigos ali tem vários consoles e o PlayStation agora é simplesmente mais um desses consoles né mas eu tenho que admitir que é um console muito legal igual a maioria dos consoles aí porque afinal de contas eu gosto muito de videogames disso e não só de Xbox deu para entender então é isso que eu queria trazer para vocês compartilhar aqui essa pequena aquisição que é o meu PlayStation 4 finalmente vou poder devolver o PlayStation 4 do Alex essa que a versão de 500 giga né Slim né deixa eu ver qual a versão que é aqui enfim não sei nem onde é que olha aqui a versão viu deixa aqui embaixo nos comentários se você sabe olhar onde que tá a versão do PS4 né porque eu acho que só dá para olhar lá no sistema tá bom eu queria compartilhar isso com vocês essa pequena aquisição que é aquilo que eu já falei com vocês às vezes eu não quero deixar muitas coisas passar batido porque isso faz parte de uma história e se você curtiu o vídeozinho curte o nosso PlayStation 4 barato aí que eu peguei com vinas do explosão do game se você quiser pegar com ele também alguma coisa algum console no Instagram dele e canal tá embaixo na descrição só trocar uma ideia com ele lá e é isso se você curtiu o vídeozinho deixa o like se inscreve no canal se você não for inscrito e ativa o sininho para você não perder nossos futuros vídeos que na real vai ser sempre quase sempre né falando aí de Xbox 10 embora agora a gente tenha um PlayStation 4 é isso aí e valeu